Boa tarde, amigos. Vocês estão bem, pessoal? Espero que seja bem. Muito melhor do que o Brasil agora. Temos um ditado, f*** Bolsonaro, e o b**** também aconteceu lá. É triste vir aqui só para dizer esse tipo de coisa. Mas isso é um show hardcore. Nós precisamos estar unidos e gostar da vida. É por isso que estamos aqui com vocês, compartilhamos e compartilhamos a música, as coisas boas, as coisas ruins, mas o mais importante é que vocês estão aqui agora para ser parte da palestra. Ok? Vamos lá. Um passo em frente. Desculpa, meu inglês. Eu sou do Brasil. Vamos lá. Um passo em frente. Vamos fazer a festa. Não esqueçam de todos os seus problemas. Agora é hora de compartilhar sua vida. Essa é a Unidade Hardcore. Nós somos Questions. Vamos lá. Vamos fazer a festa. Vocês fazem a festa. Vamos fazer a festa. A festa. Vocês fazem uma festa. Ele existe a figura absoluta No caminho a seguir Moral, é hora de lutar O Estado mata, se abusa Com a razão, é injustiça Por isso vai Por isso vai Por isso vai A da sua chegada Ele é construído De vontade, santilão E o muro de fogo Luz combinado É rei de justiça E na terra, invadido Ele é capítulo da Oh, caminho a seguir Agora, é hora de lutar O Estado mata, se abusa Com a razão, é injustiça O que ele ganhou Vão 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 Vire de mundo, só em pleno atrito Mas mentirador, tanto refor Violência gratuita, seu seu pudor Vem, onde for? Vem, em, 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 em Vem, em, 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 em Onde o tempo é o seu desperdor Vem, onde for? Vou ao menos cidade, maior, e forte É uma outra diferença Vários curveiros, lutados Ayer, até os clubes em dez Dois Igual Vem, em, em, em todas as condições pierws Assiedade 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 Viver sem saber Viver sem saber Onde o tempo é o seu tempo Faz a ilusão Faz a ilusão Faz a ilusão Que você tem o tempo Deve, deve, deve Deve Deve, deve Deve, deve Deve, deve Deve, deve 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 Ready to go! Esse é o futuro do mundo, ok? Say hi to this princess. This next song goes to her princess. It's a Nelson Mandela song for the peace in the world. It's a Nelson Mandela song for the peace in the world. It's a Nelson Mandela song for the peace in the world. Gente, I know a mountain about there. Well, I never want a mountain to go away. I never want anything ever and never will. If me, it's a festival. This examines a Castro, Anyway, this song goes down to me over. LUTO! GUESTO! Tô atento pelo helicóptero! LUTO! EDI! Tô atento pelo helicóptero! Super helicóptero! Da noite escura que encobre com uma goba De lado a lado, agradeço a todos os deuses A minha alma invencível Garadiz das circunstâncias Não te dubiei, isso aqui é Shurei No escorte do infortúnio A minha cabeça sangra, ainda erguida Além desse vale, vira em lágrimas Assoma-se, o horror da sombra Verdade do ano Determido A minha cabeça sangra, o horror da sombra Determido Lágrimas, tomas, lágrimas Lágrimas, tomas, lágrimas Mão 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 E quando é corrente da passagem Muitas vezes a brilhar Não vou ter um destino E um contorno da minha alma De um destino Da minha alma Tu Sou, sou Sou, sou Sou, check, check Eu quero dizer um grande, grande, grande obrigado A EPIRFEST nos reuniçamos novamente Nós deveríamos tocar na edição 2020 Nós tivemos um bom tempo de tocar aqui Um tempo antes Essa banda está de 22 anos. É o que nós amamos. E, sabe, depois da Covid, nós não conseguimos fazer shows. Nós paramos a banda por dois anos no Brasil. Nós não conseguimos fazer nada. Então, quando Bruno confirmou o festival, depois do ano passado, disse que o Improfest vai acontecer. Você está aqui? Você quer estar lá? Você quer estar lá? Você ainda vai? E ele disse, ok. A tour de 2022, o Improfest é claro. Então, aqui estamos. É um novo começo para a banda. Nós estamos muito honrados para tocar para vocês. Muito obrigada. A próxima música... É do novo álbum chamado Exclusão. Como eu disse, galera. Não esqueçam dos problemas de trabalho. E vamos fazer a parte agora. Dança comigo. Vamos lá. Dança comigo. Só dança. Não assim. Só dança. Fogo. Sim? Porque nós temos crianças aqui, é melhor. Aproveitamos nós mesmos. Vamos lá. 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 Um novo dia é mesmo. É foda aquela voz. Gente não gosta, mas não tem diferença. Que é dos eredistas que o grupo sepultou. Não é o que eu te explico. Vem ou não apagar. Verma que entrega. Verma que pode ser tudo não passarão! Forma que entrega a exclusão Forma que pode tudo não passarão Em cada gesto despedida da sua cara Tentando esconder o nojo no seu olhar A resistência será sempre o meu caminho Pois esse seu lugar imposto nunca foi o seu Forma que entrega a exclusão Forma que pode tudo não passarão A prova de destruição, o dia da sua Onde está você? E onde está você? A sua dor, dia de inverno Muita o fala, a exclusão Muita a cruz, a sua roupa A sua dor Muita a velha 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 Essa filha chamou a Flora, a filha do Endozinho, o pai do Endozinho. Diga olá ao 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 pai do Endozinho. Não desista de lutar. Desista de lutar. Amor! Fá! Fá! Incompleto de a vida do Endozinho. Não desista de lutar. Diga olá ao pai do Endozinho. Amor! Fá! 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 Fá, não é glucose. Fá, eu também touca! Fé, eu vou! Fá! Qualquer coisa que você quiser, seja-se-se. A paz. Essa é a frase mais importante. Essa é a frase mais importante neste momento. Lançar contra a homofobia. Lançar contra o sexismo. Nós somos uma comunidade. Precisamos viver juntos. Vamos! Vamos, por favor! Vamos, vai! Vamos começar! Não tenho mais nada! Não às vezes não me adianta. Não é nesse caso! É que eu fiz um morso! Eu ia morrer, eu ia morrer! Mas não me ajudava! Não o tempo! Não tem mais! Ele vai me morrer! Cora da Zipo! Vamos! 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 Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais! They take for the battle of dreams Colors, demands and rights Put together men, tire their lives Rejection, LSM No more right than the rights of the soul Homophobia, LSM Arise on the set, it's not right anymore No! Don't worry, let's move it Is this a burden? Is that one to meet a man? Is it a trap that temple? Necesitas 2023 By yourilibrium Although not an orion, it's for the inertia Is it a trap that temple? qing Everybody! Come on! Let's do this shit Pleasure to judge a miracle What? We better come If you look at me I don't know who I've become Oh no! Naked, precious I don't know We accept it Nothing I see No more My time is to fight Everything I have I know I'm the only one I know I better not Grab your head We are love Look down To tell me now Don't you see We can make a dream You can fight You can fight In order còn It's no way to invade I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry It's no way I'm sorry Still yeah Luz is like, is like a very good Come on, friend We must be there Everything together, everything is true We can't stop us, we can't break up, don't be left to lose They eat my brother, a lot of family Everything together Oh, fuck you, you eat me Are you tired? Tired? Are you tired? Okay, one more question song It's called Discord I'm a ticket to control Discord is by Amazon I'm a ticket to give back I'm a ticket to deploy I'm a ticket to deploy Se inscreva no canal. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí